O assunto é a tal escola sem partido. Gente, está uma confusão danada sobre isso. E os liberais e a esquerda parecem não conseguir explicar para a população o que querem. Até porque as esquerdas não conseguem nunca fazer as coisas argumentando, refletindo. Elas fazem com certezas, igual à direita. E certeza por certeza vence o senso comum, que no caso parece ser o da direita. As pessoas não querem doutrinação em sala de aula. E elas acham que por um milagre, por um passe de imagem, que se você fizer um projeto político que proíba a doutrinação, resolve-se o problema da doutrinação sem ferir o professor, como se você não instituísse um Estado policialesco. Mas se você faz isso, se você por decreto proíbe que o professor fale A ou B ou C, isso não tem limite. E portanto você proíbe tudo. Então não há possibilidade de você ter meia liberdade em sala de aula. Ou a sala de aula é livre, ou ela não é livre. Então como é que se faz? Ora, é simples isso. É a maneira como sempre nós temos feito. Nós temos o quê? Um currículo comum. E um conteúdo que deve ser qual? O conteúdo são os clássicos. Quando nós perdemos a noção que o conteúdo são os clássicos, é que nós começamos a enveredar por essa discussão sobre escolas sem partido. E aí a esquerda e a direita falam coisas inconcebíveis. A direita fala isso que vocês estão vendo no projeto. Que ela quer uma escola sem partido político. Ou seja, sem que as pessoas possam dar opiniões políticas dirigidas a partidos. Então, isto é uma afirmação um tanto que tola. Por quê? Porque é acreditar que um professor falando que o PSOL, o PT, o PCdoB, o PSB, ou qualquer partido que se põe à esquerda no espectro, é melhor que o outro, isso não influencia absolutamente nada além do que a família, os amigos e a mídia já influenciaram. A exposição do aluno ao professor para este tipo de questão é a mesma exposição que ele tem à mídia, aos pais e a tudo mais. Aliás, a mesma não. É muito maior a pressão externa do que o que a escola pode fazer. Se o professor tivesse esse poder de dizer para o aluno, faça isso que é o melhor, e ele faz, meu Deus do céu, que mundo nós estaríamos? Não acontece isso. Não acontece de maneira nenhuma. Aliás, também não acontece, e agora eu falo para as esquerdas e não para a direita, também não acontece em matéria de religião. Então, quando a esquerda fica preocupada com a mesma preocupação que a direita, com a escola sem religião, ela comete o mesmo erro da direita com a escola sem partido. Porque não é o professor dizendo, olha, Deus é assim assado, Jesus é assim assado, Jesus vale, Jesus não vale, o que vale é o outro ali. Também não é por aí que as coisas vão se dar. Isso também é uma questão não técnica. E sendo não técnica, ela compete com outros saberes que vêm da imprensa, vêm da família, e não é o professor que consegue fazer com que o aluno siga isto ou aquilo. Então, escola sem partido tem o seu equivalente na esquerda, em termos de bobagem, a escola sem religião. Então, por aí nós não vamos entender. Toda vez que nós jogamos responsabilidades nas costas do professor, para além do que ele realmente consegue fazer ou faz, nós estamos criando uma imagem do professor que jamais existiu e jamais vai existir. Se existisse, ele seria não um super-homem, ele seria um deus. Imagina só ele dizer para a juventude que é assim e a juventude seguir. Meu Deus do céu, se fosse possível isso. Então, a melhor maneira de lidar com a escola é com liberdade. Mas qual é o limite, então, dessa liberdade? E agora vem a discussão que a direita não quer fazer porque não sabe fazer e a discussão que a esquerda sabia fazer, mas agora não sabe mais. Qual é o limite? O limite são os próprios conteúdos, são os clássicos. Eu não tenho que ensinar um livrinho que saiu agora de um pica-pau qualquer que está se fazendo de grande literato. Eu tenho que ensinar o Machado de Assis. E aí não tem não tem xabu, meu amigo, não tem complicação. Por quê? Porque o próprio Machado de Assis, ele dá os limites da sua obra. Quando você o lê e lê junto com o professor, não adianta o professor ser de esquerda, ser de direita, ser de centro, ser de alto, ser de terreiro, ser o que for, o Machado de Assis tem força para derrubar qualquer professor. Ele entra com o texto dele e o texto dele se espraia. E é isto que é o clássico. O clássico vai lá no pequeno, lá no particular, lá no datado, lá no geograficamente circunscrito, lá no datado historicamente e traz isso para o universal. De modo que aquela experiência lá no Rio de Janeiro é entendida pelo japonês lá em Tóquio. Aquela experiência lá do Rio de Janeiro, no século XIX, é entendida pelo italiano lá em Roma, no século XXI. A sensibilidade da literatura, os problemas universais colocados por ela, dão o caráter do clássico. E assim é a física do Newton, assim é a física moderna, a esteniana, assim é o Platão, lá atrás fundando a filosofia acadêmica, é assim a nossa matemática de ensino médio, quase toda ela. Eles são clássicos porque a força dos clássicos não permite uma interpretação torta do professor. Quando o professor faz uma interpretação torta, o próprio texto clássico ele derruba. ele vem e ele contesta a interpretação torta do professor. E é por isso que os clássicos se impuseram como o conteúdo básico da escola básica. E as divergências, as grandes divergências teóricas, elas vão se encaminhando para o ensino superior. E nem mesmo na graduação elas aparecem muito. Elas vão aparecer no pós-graduação. É ali que você começa realmente a pôr dúvidas. Quando você já está bem amadurecido a respeito de questões mais, digamos assim, afoitas, mais finas, mais delicadas. E neste nível, meu Deus do céu, não chega nem um por cento da população. A população fica mesmo naquilo que é básico e que é protegido pelo próprio conteúdo dos clássicos. Agora, quando a escola paga mal o professor, quando o professor é ruim, ele não tem leitura nos clássicos, ele não tem a formação nos clássicos, e aí ele mesmo não sabe disso, ele não sabe da força que tem o clássico e ele não põe isso em sala de aula. Então, o problema novamente aparece. A questão não é escola sem partido ou com partido, mas a questão é a escola sem professor. E como é que você consegue essa escola sem professor? com os mesmos da esquerda e da direita que estão aí governando o país, porque eles não querem mexer no pagamento dos professores. Ou você faz um plano para que o professor tenha um salário equivalente aos outros profissionais com mesma escolarização, ou você não consegue atrair ninguém mais para a carreira do magistério, aí você vai ter professor que não é nem doutrinador, nem educador, é o nada. Não consegue nem greve fazer de tão inábil que está. Então, você vai ter certamente uma escola que não é a sem partido ou com partido, não é a sem religião ou com religião, mas a escola sem educação porque é a escola sem professor, porque é a história do professor sem salário digno. Esta questão é a importante. O debate epistemológico mostrando que que os conservadores estão errados e que a esquerda também está errada, passa por nós sairmos desse debate e irmos para a formação dos professores que impliquem salário, que impliquem renda, que impliquem vida digna para o professor. Mas vamos voltar à questão epistemológica, já que é o momento. Quem disse para vocês que a direita está errada ao pedir uma escola sem partido? Ela está errada ao pedir uma escola sem partido porque ela põe para resolver esse problema a censura, a lei, e isso não pode. Mas por que as pessoas vão por esta via? Por que as pessoas apoiam esse projeto? As pessoas apoiam esse projeto porque, no senso comum, há sim alguma coisa de correto que é a ideia de que a escola pode ser neutra, que o ensino pode ser neutro. E isto não é uma bobagem. Isto é uma aspiração correta de todo saber. O saber, ele quer ser neutro. Ele pode não conseguir, mas a sua aspiração é para tal. O clássico, ele quer estar acima de situações de gosto político. Ele quer ultrapassar isso. e ele ultrapassa quando ele vira um clássico. Quando nós todos concordamos que aquilo precisa ser ensinado daquela forma, quando nós encontramos naquilo uma obra-prima, quando nós vemos que aquilo ultrapassa a política local, os gostos locais, nós os chamamos de clássico, nós estamos forjando um tipo de conceito de objetividade, um tipo de conceito de neutralidade. Todo mundo sabe que o Machado de Assis é um anti-escravocrata. Todo mundo sabe que o Machado de Assis é negro. Todo mundo sabe a ironia do Machado de Assis contra os grupos dominantes, contra os fazendeiros. Mas ninguém toma isso como militância política mais. Por quê? Porque isto está na literatura acima dessas questões. O Machado de Assis é um clássico da pena, da forma, da sensibilidade, da língua portuguesa. E neste nível, o Machado de Assis tem a sua neutralidade, a sua objetividade. O clássico faz esse papel. Então, escola neutra é possível sim, conhecimento neutro é possível sim. Esta conversa de que tudo é político, tudo é ideológico, é uma bobagem muito grande. cheire uma flor e pergunte se a flor está muito cheirosa, adoro essas rosas. Isto é político? Meu Deus do céu, um juízo estético é um juízo político? Você pode fazer essa redução? Não pode. Então, quando você começa a entender isto, você começa a entender o quão fracos são os argumentos da esquerda novamente para se opor ao projeto. E tudo isto gerado por quê? Tudo isto gerado porque quem está fazendo o debate ganha pouco. Não consegue fazer bem o debate porque é mal formado. Nós estamos num ciclo vicioso e nós estamos nos afundando nesse ciclo vicioso. Nós precisamos sair disso. Alguém tem que quebrar isso. E alguém vai quebrar isso se nós percebemos que o ponto é a dignidade salarial do professor. E, dentro da escola, o fornecimento dos clássicos. entender o que é o patrimônio cultural da universidade que é ensinado no ocidente. Então, trazê-lo para a escola básica que era assim e que agora vem se deteriorando. É isso, gente.